O que você faria se eu te dissesse que aqui no Roblox existe um Brookhaven realista? Eu tenho certeza que você ficaria muito curioso para ver como seria Brookhaven. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo sobre esse Brookhaven realista pra você. Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E quem deixar o like no vídeo e comentar um vai ser a pessoa mais sortuda de 2024. Uma das coisas que deixou o Brookhaven muito conhecida é a sua ponte, que fica bem aqui no meio da praça, né galera? E como seria se a sua ponte fosse realista? Ih, meu Deus do céu, o que é isso aqui do lado? Tem um cara pescando na fonte de Brookhaven. O que esse doido tá fazendo ali, Deus? Eu vou ali perto dele perguntar o que ele tá fazendo ali. Eu falei aqui pra ele, ó, bom dia. Olha só o que esse doido falou. Xiii, fala abaixo, ou você vai espantar os peixes. Eu tô achando que esse cara é maluco. Eu falei aqui pra ele, ó, mas você sabia que isso é uma fonte, né? E olha o que ele falou. Claro que eu sei, você achou que era o que isso aqui, rapaz? Acho que ele tá bravo comigo. Olha o que ele falou ali, ó. Tá achando que eu sou doido? E eu já falei aqui pra ele, ó. Ué, uma pessoa normal não pesca em uma fonte. E ele parece tá muito concentrado no que ele tá fazendo. Olha a cara dele. E ele ficou bravo. Olha o que ele falou aqui, ó. Doido é você. Quando eu pegar a sereia que tem aqui, eu vou ficar muito rico. Ha, 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 ha. Meu, que cara louco. Será que tem um cara assim também lá na fonte do Brookhaven realista? E essa daqui é a fonte do Brookhaven realista, galera. E aqui não tem nenhum doido pescando nela. A gente consegue ver aqui nessa fonte que ela tem uns holofotes de luz ali, ó. Que eu acho que quando anoitece, eu acho que eles acendem pra iluminar a fonte. E a água aqui é bem realista. Meu, e olha esse sol. Meu Deus, ele é tão forte que é capaz de deixar cego um aqui dentro. E aqui na fonte do Brookhaven, galera, as luzes elas ficam bem embaixo aqui, ó. Não fica em cima. Já quero saber aqui nos comentários qual das duas fontes você mais gostou. Todo mundo sabe que do lado da fonte de Brookhaven existe uma estação de ponto de ônibus. E atualmente aqui no Brookhaven normal, ela é dessa maneira. Olha só, a gente consegue ver aqui pelos detalhes que ela é bem simplesinha. Aqui no Brookhaven realista, ela fica bem do lado também. E olha só como isso daqui é muito mais realista mesmo, galera. Uma coisa que eu percebi que não tem aqui é aquela placa indicando que aqui é um ponto de ônibus. Será que dá pra sentar nesse banco aqui no Brookhaven realista? Vamos ver se dá pra sentar. Dá, galera. Também dá pra sentar aqui no banco do ponto de ônibus no Brookhaven realista. Galera, outra coisa que eu reparei aqui em Brookhaven é o asfalto. A gente consegue olhar aqui no chão aqui, ó. Esse asfalto aqui não parece ser tão realista assim. Já aqui no Brookhaven realista é muito mais realista o asfalto, galera. Olha só, aparece até as imperfeições das faixas de pedestre. Olha outra coisa aqui, ó, bacana que eu achei aqui, ó. Olha só, aparece até o remendo do asfalto. Fala aí, na sua cidade tem muito remendo de asfalto? Tá muito esburacado na sua cidade? Porque esse Brookhaven aqui realista, olha só o estado que tá essa rua. Outra coisa que eu reparei também, olha só essa tampa do bueiro aqui, galera. Ó, e parece que é o símbolo do Roblox aqui nessa tampa do bueiro. E sai até fumacinha aqui, nem na vida real. E já que eu estou aqui do lado do parque de Brookhaven realista, olha só essas árvores. Vocês conseguem ver que são muito mais realistas do que o Brookhaven normal, galera. Olha só essas folhas. Parece que eu tô num lugar de verdade. Sem contar a calçada. Olha só os detalhes da calçada, da guia, guia rachada. Muito, 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 muito realista mesmo. Olha aquela nuvem que bonita. Enquanto isso, as nossas árvores aqui do Brookhaven, as folhas são todas quadradas. Tá bom, vamos falar de carros agora, né, galera. Todo mundo sabe que os carros aqui são esses daqui, né? E se a gente dar uma olhadinha aqui, a gente percebe que os carros são praticamente todos iguais, assim, em questão de formato. E não são tão realistas assim, né? Quer ver? Eu vou pegar o carro que eu acho mais realista aqui pra vocês. Esse daqui, ó, que é um carro premium. Eu acho ele até que um pouco realista, né, galera? Mas a gente consegue perceber que ele ainda é muito desenhado. Tá bom, a roda? A roda é realista? Ah, é um pouquinho realista. Já no Brookhaven realista, eu percebi que não tem onde eu colocar aqui o carro que eu quero. Porque é realista, né? Não faz sentido ter o carro que eu quiser aqui. Então, olha só o que eu encontrei aqui na rua. Eu encontrei um carro estacionado. E olha só os detalhes desse carro, galera. A roda dele é muito mais realista do que a do Brookhaven normal. E se a gente olhar aqui os detalhes desse carro... Ah, dá pra eu dirigir ele. Se a gente olhar os detalhes aqui desse carro, olha só que perfeição. Vou entrar nele aqui e vou dar uma pilotada nele. Vamos ver se ele é rápido. E vamos ver por dentro? Ah, tem um bug aqui, hein? Minha cabeça ficou pra fora do carro. Vamos ver por dentro do carro? É, esse carro é do futuro, pelo jeito. Porque nem velocímetro tem aqui, ó. Onde que eu piso pra acelerar aqui no carro? Cadê o freio de mão? Eu vou é bater esse carro. Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui nele. O farol... Meu Deus, que carro rápido. Ó, será que dá pra fazer um drift? Vamos ver se dá pra fazer drift aqui, galera. Ó, tem um outro carro vermelho aqui na rua. Meu Deus, buraco. Nossa, que rua remendada, galera. E eu já quero saber aqui nos comentários qual dos dois carros você prefere. Do Brookhaven normal ou do Brookhaven realista? Esse daqui é o aeroporto de Brookhaven. Com certeza você já veio aqui, né? Então você sabe que aqui nesse aeroporto, logo na entrada, tem a passagem de segurança. Só que uma coisa que a gente percebeu aqui é muito simples, né? Não parece nem um pouco realista isso daqui. Onde você compra a sua passagem? Não tem. Na verdade, não tem. Entrando mais aqui dentro, a gente consegue ver o quê? A esteira. Esteira de entrada. Onde a gente vai, anda aqui dentro pra entrar dentro do avião. É, e você já sabe como que é aqui dentro do avião, né? Tá, agora eu entrei no avião. E quando a gente entra aqui, galera, a gente percebe que ele parece ser mais um avião particular do que aqueles aviões normais que a gente vai no aeroporto, né? E comenta aqui já se você já andou de avião. Quero saber, tá bom? Então a gente olha aqui e vê o avião. Ele parece mais uma casa, né? Bem normalzinho esse avião. E a gente percebe que ele não é tão realista assim, né, galera? Já aqui no Brookhaven realista, galera, a gente sabe que, meu, é meio que impossível ter um aeroporto bem dentro da cidade. Dentro da cidade mesmo, né, galera? Não pode isso. Então, pra acessar o aeroporto aqui, ele fica longe da cidade. Então a gente precisa pegar um carro e andar muito pra chegar no aeroporto. E já de cara aqui, chegando no aeroporto, galera, a gente percebe que ele é muito maior do que do Brookhaven normal. E já descendo aqui, ó, chegando aqui dentro do aeroporto, aqui já tem umas cadeiras de espera. Olha só. Lá daquele aeroporto não, galera. Então, se lotar aquele aeroporto, já era, né? Ninguém mais sai de Brookhaven. Se a gente olhar aqui também, tem o lugar da fila pra você comprar a sua passagem. Já no Brookhaven normal, não tinha isso. Até minha cara ficou realista aqui, ó. Tô até piscando. Se a gente entrar um pouco mais aqui, ó, tem a fila de embarque, tá? Então a gente passa também pelo detector de metais aqui. A gente coloca a nossa mala aqui no canto pra passar pela máquina de raio-x. E a gente passa por aqui, ó. Que tem que até ficar de frente pra lá. Olha só. Tem que erguer a mão e tudo aqui, galera. Tem até a marca aqui da máquina. Meu Deus do céu. Que realista isso daqui. Entrando mais um pouco aqui, a gente vê também que tem outro lugar de espera. Caso o avião não esteja no horário de embarcar ainda. Se a gente subir mais aqui, tem outro lugar de espera. Meu Deus. Quanto lugar de espera. E, meu Deus, aquele avião tá bugado ali, galera. Aquele avião bugou. Ele tá batido bem com a asa ali. Eu vou lá ver como que tá isso daqui aqui dentro desse bug. Meu asa do avião tá bem aqui, ó. Será que eu consigo passar aqui nessa porta? Consegui. Meu Deus, eu tô em cima e dentro do avião. Olha só que realista esse avião aqui dentro, galera. Mesmo que eu esteja bugado aqui nele, eu consigo ver que ele é realista. Será que eu consigo andar até a frente aqui dele pra ver a cabine dele? Vamos ver. Meu Deus, mas que negócio bugado. Não consigo entrar na cabine do avião ali, galera. Tô todo bugado aqui. Como que eu saio disso agora? Eu não consigo sair. Ah, saí. Olha só que perigo. Eu tô em cima do avião. Cai. Galera, diferente do outro Brookhaven, por mais que esse daqui seja realista, a gente não consegue entrar no avião. Meu, que chato isso, não? E não consigo ver por fora aqui como que é dentro do avião. Olha, realista sim, ó. Aqui a gente consegue ver a turbina do avião. Ela tá parada, não tá girando. Graças a Deus, senão eu tinha sido puxado pra dentro do avião. E aquele outro avião tá bugado ali em cima também, ó. Tá congelado no ar. Se você gostou de conhecer Brookhaven e a lista, tem que deixar muito like nesse vídeo, hein? Se você quer a parte 2 desse vídeo mostrando mais coisas do Brookhaven e a lista, comenta aqui, ó. Parte 2. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. O link do jogo vai tá aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? É muito importante ativar o sininho, porque assim você consegue receber primeiro aí a notificação e assistir os vídeos aqui no canal. Muito obrigado, tamo junto e tchau!